Olá, o programa em focos está no ar. Como diria o grande Dorival Caymmi, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. E o samba cantado de corpo e alma fica muito mais contagiante. E é o que a gente vai ver agora com o grupo Samba de Rainha. A formação são cinco meninas. Eu estou com três aqui agora, que as outras estão se arrumando. Estou com a Érica, com a Idê, com a Núbia. São meninas que cantam como ninguém o samba. Não só cantam, tocam também. Eu queria saber com você, Núbia, como foi a formação desse grupo maravilhoso. Olha, na verdade a gente começou há 14 anos atrás. Nós éramos nove, foi mudando com esse tempo, né, em 14 anos. E começou de uma brincadeira, dentro de um apartamento, que todo mundo tocava, mas a mulherada resolveu pegar os instrumentos e nunca mais largou. E eu sei que vocês fizeram muitos trabalhos fora do país também. Até representaram o Brasil. Então, a gente recebeu um convite, né, pra representar a mulher brasileira num festival que teve na ONU, em Genebra. E fomos nós todas pra lá. Foi maravilhoso, foi ótimo. Foi lindo. É, teve um nome, as mulheres. Mulheres que fazem a diferença. E vocês fazem shows, tanto em casas. Essa é uma turnê que vocês estão fazendo. Hoje é o primeiro dia de vocês aqui, é isso? Isso, hoje é o primeiro dia da temporada. Nós vamos ficar aqui todas as quintas-feiras de outubro. Mas fazemos shows em outros lugares também. Eventos corporativos, festas de aniversário. O que aparece, a gente faz. Pra alegrar, nós vamos lá e fazemos a festa. E esse show tem um nome, né? Núbia, qual o nome desse show? Convite à alegria. Porque é isso aí. O nosso samba é alegre. É pra cima. É a alegria geral do samba. Gente, não é convite à alegria. É a alegria propriamente dita. Vale a pena conferir. Vamos ver agora um pouco do show. Vai, cai, cai, cai. E bola não, fala não, fala não, fala não. E bola não, chama não, chama não. E mexe no meio que o seu mundo. Tá rolando, vem a dele, não vou criar. E eu também sou na sua mão. Aqui, vai! Vai, cai no samba, cai. E o samba vai até de manhã. Vai, cai no samba, cai. E o samba vai até de manhã. E lá, 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 lá. O que mais te encanta no samba de rainha? Eu acho que elas conseguem passar uma energia muito boa através da música E todo show delas é sempre incrível Eu acho que isso é o que mais me encanta São mulheres fazendo samba, isso é muito importante Hoje em dia que a gente tem uma discussão sobre o feminismo, sobre a mulher na música Eu acho que elas mostram que é possível fazer música Sendo mulher, instrumentista, cantoras, percussionistas Isso é muito importante O que vocês estão achando do show do Samba de Rainha? Muito bom Nós assistimos ele há oito anos atrás E hoje está completamente muito mais completo, muito mais maduro Uma apresentação sensacional Estamos gostando muito, por isso que a gente está aqui hoje O que você mais gosta no Samba de Rainha? Talvez essa é a energia feminina A garra das meninas é uma energia única Isso aí é meu Samba o ano inteiro Encontrei subir tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou, disse lá pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval Ela não me desilou Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Não pensei que mentira A cabraxa que eu canto amei Grande Samba de Rainha Um samba diferente Uma voz que ecoa no ambiente Samba pop, pop samba Mas o que encanta É que o samba é da gente Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentira A cabraxa que eu canto amei Música Música